Apoio Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. Boa tarde, boa tarde Três Lagoas, boa tarde meu amigo, minha amiga, seja muitíssimo bem-vindo aqui em casa. Está começando mais um A Casa é Sua e você sabe, viu, ao vivasso pela sua TVCHD, canal 13.1. Estamos chegando também ao vivasso com duas transmissões de live no Facebook em duas páginas simultâneas. Corre, pega seu celular, acessa o Facebook, curte, comenta, compartilha, já segue a gente por lá, ó. Arroba JP News MS é um canal e o arroba Cultura e TVC é a nossa outra página, viu. Por lá muitíssima informação, muita geração de conteúdo ao longo de todo o dia, notícias do portal RCN67, as lives de toda a programação aqui da TVC. E agora a partir das 5 da tarde é aqui, ó, sob o meu comando. Então interage aqui comigo, envie o seu comentário, compartilhe aqui comigo, aliás, compartilhe a live também, viu. Eu tenho certeza que ela vai ser importantíssima na vida daquela sua amiga que precisa assistir a live junto contigo, viu. Se você preferir, pode mandar WhatsApp pra gente também. Corre, pega o celular, salva aí nos contatos, manda selfie, manda áudio, manda vídeo. É pelo WhatsApp que você concorre a prêmios aqui numa casa sua. Anota aí, ó, 996697152. Já salva, deixa aí nos seus contatos e fica aqui de papo comigo, viu. Hoje é terça-feira, dia 15 de fevereiro. E como é terça-feira, é o dia do nosso quadro Ter Saúde. Hoje a pauta é sobre sorriso. Como é que é ano do seu por aí, viu. Tem prêmios, tem sorteio e ainda reportagem especial que a minha pupila, Carol Beguelini, preparou. Tudo isso e muito mais numa casa sua que tá só começando. Então vamos começar do começo? Antes da gente chamar a vinheta, Ter Saúde. Ter Saúde desta semana fala sobre, olha o nome, facetas de resídua. Não entende, não sabe de nada? Eu como jornalista também não sei de nada, não sei o que é facetas de resina. É por isso que eu recebo nos estúdios aqui a doutora Amanda Gabriela e Felipe Ferro, lá da Odontologia Especializada. Ô trava-língua, hein, pra bater esse papo aqui comigo. Mas ó, antes de apresentá-la, deixa eu contextualizar pra você aí de casa. Porque você sabe, né, eu não preciso nem falar que um sorriso bonito eleva a autoestima de qualquer pessoa. Afinal, a aparência deve ir de encontro com quem a pessoa é e com seus interesses pessoais e profissionais, né? Quem não quer um sorriso bonito no rosto, né? Nessa expectativa, as facetas em resina compostas são capazes de acentuar aquilo que há de melhor no sorriso de cada um, sem deixar de lado a naturalidade. As lentes de contato em porcelana, há tempos, é que já são conhecidas por seu padrão de excelência no quesito estética e durabilidade. Porém, com a tecnologia cada vez mais avançada, as facetas em resina composta não têm deixado nada a desejar, viu? Muito pelo contrário. A nanotecnologia das resinas permite a nós, né, toda a classe dos dentistas, entregar o trabalho extremamente estético e pra gente, do outro lado, se beneficiar com tudo isso. Então, bora conversar com quem é referência no assunto aqui em Três Lagoas? Meu querido diretor, roda a vinheta! Já estou aqui, sentada, apostos com a minha entrevistada do dia. Boa tarde, seja bem-vinda. Doutora Amanda Gabriele Felipe Ferro. Ufa! Que nome comprido! Boa tarde, seja bem-vinda! Obrigada, boa tarde! Um prazer receber você aqui em casa. Abrir esse bate-papo falando sobre autoestima, sobre sorriso. Quando a gente fala de sorriso, lentes de contato é um assunto que já vem de cara, né, na mente de muitos de nós, inclusive de mim, uma leiga no assunto. Mas agora você chega aqui pra falar sobre um assunto que, pelo que eu entendi, é a novidade do momento. Facetas de resina. O que são elas, portanto, doutora? Sim, Tati, as facetas de resina, elas vêm, né, nos últimos anos crescendo absurdamente, né, é um procedimento odontológico, feito uma camada sobre a face, né, a face anterior dos dentes, com uma resina composta. Então a gente utiliza uma camada de resina na face anterior, que consegue alterar cor, consegue alterar formato e tamanho dos dentes. Nossa, e é assim, o último da tecnologia, a ponta. Sim, nós temos vários tipos, né, cada qual pra sua indicação, mas nós temos vários tipos de facetas, lentes de contato, né, e a gente tem alguns materiais também. Mas as facetas em resina composta, elas possuem, né, como outras, algumas vantagens, como, por exemplo, ela não precisa, ela não tem a necessidade de desgastar dente sadio. Então, em quase a sua totalidade dos casos, nós não precisamos fazer o desgaste de dente sadio pra poder trabalhar com um acréscimo. Então a gente só trabalha mesmo acrescentando, acrescentando uma camada, uma camada superficial, né, aos dentes. E aí a gente já consegue alterar cor, tamanho e forma dos dentes. E já pronto, já ganho um baita de um sorriso. Com certeza. Ô, doutora, mas em quais casos que as facetas de resina são indicadas? As facetas de resina são indicadas pra aqueles pacientes que pretendem, né, melhorar a estética do sorriso, né, é claro que nós precisamos fazer uma avaliação geral da condição de saúde bucal daquele paciente, pra poder indicar a melhor técnica, né, e a melhor, a melhor, o melhor procedimento pra ele. Então precisa, sim, de uma ser avaliada a condição dentária, se tem restaurações, se precisa fazer algum ajuste nessas restaurações. O seu, a sua condição de gengiva também precisa estar em dia, pra daí a gente conseguir indicar esse procedimento. E também temos que levar em consideração a expectativa do paciente, né, então a princípio a gente ouve as suas expectativas, ouve quais as suas queixas, né, alia isso tudo com a saúde bucal do paciente, e aí sim a gente vai sentar e conversar sobre quais os procedimentos e técnicas são realmente indicadas para aquele paciente. Então é um tratamento bem individualizado, cada paciente tem a sua indicação. Ô doutora, mas assim, se você foi, identificou que facetas de resina pode não ser o melhor ali naquele paciente, nem por isso ele vai deixar de ter uma opção, né, um tipo de tratamento pra ter um sorriso mais bonito, dentes mais bonitos, né, pra conseguir elevar aquela autoestima. Aí vocês vão estudar um outro tipo de tratamento. Mas é difícil ter alguma situação que contraindica a resina composta, justamente por esse fato de que ela não precisa, né, em quase sua totalidade, quase 100% dos casos, não precisam de desgaste dentário, é difícil a situação que se contraindica uma faceta, um procedimento de faceta ou lente em resina composta. A senhora já falou alguns, mas só citou os principais. Vamos aprofundar com relação às vantagens. A primeira de todas, e a que eu acho mais importante, é essa não necessidade de desgaste dental. E as facetas em resina composta, por isso, né, por esse motivo, a qualquer momento que você virar pra mim e falar, doutora, eu não quero mais, eu quero retirar. Os seus dentes estarão sem nenhum prejuízo por baixo delas. Então, ao contrário de porcelana, que por mínimo que seja, necessita de um desgaste, um certo desgaste, as resina composta você pode remover e ter os seus dentes íntegros novamente. Então, além de que o custo-benefício dela é menor. Então, nós não temos uma fase laboratorial que precisa encaminhar isso pro proteste, Então, é tudo feito em boca, né, tudo manualmente esculpido em boca. Então, nós temos aí, nós conseguimos diminuir esse custo. Nossa, que bacana! E nem por isso o ônus de uma qualidade que vai deixar a desejar. Não, de forma alguma. Que legal! A resina composta, ela quebra facilmente? Não, é mito. Hoje em dia, com as nanotecnologias, né, nós conseguimos uma resistência excelente em adesão da resina ao dente. O que acontece é que, como todo procedimento, né, em odontologia ou em qualquer área da saúde, nós precisamos ter uma indicação correta, uma técnica adequada e produtos de qualidade. Então, se a gente aliar todos esses itens que eu falei com o cuidado do paciente, né, nós teremos aí uma longevidade imensa com as facetas de resina. E vocês indicam, assim, pra adultos ou adolescentes já podem também procurar pelo tipo de tratamento? Então, as facetas em resina é um procedimento, como, né, qualquer outro na odontologia. Então, como não tem desgaste, não tem esse prejuízo à estrutura, pode sim ser indicado a adolescentes e adultos. Então, de repente, um adolescente que tá ali vai participar de um baile de formatura, uma festa de 15 anos, ele quer pra aquele álbum. A gente começa a indicar a partir dos 18 anos, tá? Mas nada contraindica se o paciente com 15 tiver, não tiver satisfeito com o seu sorriso, tiver alguma questão estrutural que incomoda, né, desde que não influencie, né, por exemplo, se outros tratamentos prévios já foram feitos e não resolveu, a questão estética, por exemplo, o uso de um aparelho, né, o uso da ortodontia, a gente pode sim indicar as facetas de resina. E qual que é a durabilidade? Foi o que eu disse. Então, se a gente aliar a técnica adequada, né, a indicação ideal, o material de excelência e o cuidado do paciente, a durabilidade, ela é longíqua. De muitos anos. De muitos anos. E precisa ficar dando alguma manutenção? É o que eu sempre indico pros pacientes. A manutenção, ela é a mesma que nós deveríamos ter com os nossos dentes naturais. A visita rotineira, pelo menos uma vez ao ano. Exatamente. Então, a cada seis meses no dentista, pra gente fazer o repolimento, porque uma dúvida frequente também é, ah, se a resina composta, ela escurece, ela pega cor, ela amarela, né, é uma pergunta que eu sempre ouço. Se você fizer e nunca mais voltar ao dentista, sim, porque a sua alimentação, ela tem pigmentos, né, então você tem o extrato de tomate, a Coca-Cola, o café, então você tem pigmentos na sua alimentação. E esse pigmento, ele vai se aderindo, né, à estrutura ali da resina. Então, a cada seis meses, fazendo esse controle, né, indo ao dentista, fazendo a limpeza e fazendo um repolimento, essas resinas, elas estarão sempre em sua cor inicial. Agora, doutora, uma curiosidade particular. Lá, antigamente, tinha o que era demais, assim, era o tal do clareamento. Sim. Já é ultrapassado? Ninguém fala mais disso? Não. Funciona, é válido. Sim, é válido. Inclusive, previamente às facetas em resina, nós costumamos também indicar o clareamento. Que legal. Então, a gente faz o clareamento, né, porque às vezes o paciente, ele chega no consultório com a queixa da cor. Então, a gente oferece o clareamento. E às vezes já resolve. E às vezes já resolve. Então, a gente oferece o clareamento. Ah, não, eu quero um mais branco. Então, aí a gente vai pra uma técnica mais invasiva, que seria as facetas, né, acrescentar algo. E aí a gente parte pras facetas. Mas o clareamento, ele é válido, sim, funciona muito bem. E na grande maioria das vezes, a queixa principal do paciente é a cor. É a minha, por exemplo. Bom, e a gente tá falando da senhora, a doutora Amanda, que faz parte de uma equipe. Sim. Lá do consultório Odontologia Especializada, que já carrega no nome. Especializado, porque o time é de peso. É. Nós temos esse cuidado de ter na nossa equipe somente profissionais altamente capacitados. Então, todos os profissionais hoje que trabalham na Odontologia Especializada, são especialistas no que fazem. Então, nós temos, no meu caso, que parto dessa questão estética e tratamento de canal. Nós temos o doutor Caio, que faz implante, cirurgia oral menor, extração de dente do juízo, né, extração dentária. Nós temos a doutora Bruna, que ela é odonto-pediatra e ela trabalha também com sedação. Então, é uma parte super procurada no consultório, porque a criança que tem menos de dois anos ou que tem alguma questão de trauma anterior, né, que tem, que não gosta de dentista, que tem aquele medo que é difícil a gente pôr a criança na cadeira e segurar e amarrar, né, a gente não gosta disso. Então, ela trabalha com essa questão da sedação e aí ela faz todo o procedimento com a maior segurança do mundo. Temos especialista em prótese, temos especialista em cirurgia bucomaxilofacial, então a gente trabalha com bastante confiança nos nossos profissionais. Isso é muito bacana, né, doutora? Porque às vezes o paciente vai lá e ele precisa procurar a senhora e a senhora precisa de um trabalho de um parceiro que vai estar ali dentro. Ele não precisa se deslocar. Ele só vai trocar de sala, ele não precisa se deslocar de consultório, né? Às vezes ele nem troca de sala, às vezes os profissionais vêm todos... Já ajudam a gente? É, fulano, vem aqui, doutora, vem cá, olha esse raio-x aqui pra mim. Aí a gente já troca informação, já passa pro paciente o que é melhor, né, pro seu carro, a gente discute junto com o paciente, porque esse que é o bacana, né? O interessante, o legal é você ouvir as queixas do paciente, né, entender o que aflinge ele, qual que é o problema que trouxe ele até nós, né? E colocar na mesa, as cartas na mesa, né? Olha, se você optar por esse procedimento, essa é a vantagem, essa é a desvantagem. Esse procedimento, essa é a vantagem, essa é a desvantagem. E juntos a gente chega no melhor tratamento. Exatamente. Maravilha. Doutora, por favor, a gente já falou de todo esse time, né? Vamos falar onde que tá esse time, né? O endereço, por favor. A Odontologia Especializada, ela fica na rua Dr. Monir Tomé, 1293, tá? E o número pra contato é o 67991109797. Esse número também é o WhatsApp. Vamos repetir então o WhatsApp? Vamos. 991109797. Maravilha. É só mandar um WhatsApp, só aparecer no consultório, a agenda, a sua primeira consulta. A sua agenda tá sempre disponível pra comunidade. Com certeza. Doutora, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer conhecer a senhora, conhecer um pouquinho do seu trabalho. E volte sempre que quiser, porque a casa é sua, viu? Vou ficar te aguardando também pra tomar um cafezinho lá com a gente. Ah, então tá bom. Muito obrigada. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha aqui no A Casa Sua e na volta tem mais, viu? Fica por aí. Tudo o que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. O RCN Esportes. Apoio. InovaTec. Avenida Rosário Congro, 809. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Fone Watts, 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. De volta à Casa Sua desta terça-feira, depois de falar de sorriso, depois de falar de assunto tão bom, né, tão gostoso quando a gente fala sobre autoestima, eu adoro levar esse tipo de conteúdo aqui para a minha audiência, viu? Por falar em minha audiência, um abraço para o Alexandre Garcia, que está interagindo comigo aqui na live do Facebook JP News MS. E um beijo para a Margarete Lopes, que está falando aqui, ó, boa tarde. Quem também me mandou boa tarde foi o seu José Alencar. Boa tarde, seu José. Essa turminha está comigo na live do Facebook do JP News MS. Está rolando live também lá na Cultura e TVC. Por lá... Daqui a pouco eu vejo os comentários que estão tendo por lá, porque meu celular resolveu não abrir. Acontece. Gente, deixa eu te perguntar uma coisa, uma curiosidade boba. Você, aí de casa, já pensou assim, já passou pela sua cabeça a possibilidade, né, um desejo de ganhar 0800 de graça, ganhar presente, dado, um carro, zero quilômetro? Eu quero! Você quer um carro? Você já imaginou faturando um carro? Pois é, a promoção Explosão de Prêmios vai dar um carro zero quilômetro e ele pode ser seu. Você já imaginou? Eu estou falando da Explosão de Prêmios, a campanha, a grande promoção aqui do Grupo RCN, que já entregou dezenas de outros prêmios. E agora, o último sorteio está marcado para o dia 6 de maio. Essa promoção, ela ia acabar em março. Vocês estão ligados, né, que ela ia acabar mês que vem. O que o Grupo RCN fez? Não, vamos estender para a galera poder concorrer, poder enviar lá seus cupons e concorrer ao carro zero quilômetro. Como é que você concorre? Bom, para concorrer, você precisa comprar nas empresas parceiras. Aí você pede o seu cupom, preenche, deposita ele lá na urna. Dia 6 de maio é o sorteio do carro, mas no dia 24 de fevereiro, semana que vem, tem mais um grande sorteio. Ainda não é o do carro, pera. Mas é um sorteio, cara, que vai valer uma viagem com um acompanhante. Já pensou? Eu estou aceitando viagem para qualquer canto. Falou que é uma viagem. Está indo para qualquer canto. Pode ir, estou aceitando. Qualquer lugar, de graça. Além disso, mil reais em dinheiro vivo. Também uma piscina plástica, secador de cabelo e prêmios, que são prêmios surpresas, só na hora a gente descobre. E depois, 6 de maio, o carro zerinho. Eu vou falar aqui para você aí de casa, algumas empresas que são parceiras, mas existem muitas outras que eu já te dei esse recado antes. Eu já te dei essa dica. Se você vê o totem lá dentro, do lado de fora da loja, você viu o totem do Explosão de Prêmios, pode entrar porque é loja parceira. Então, se atente agora às marcas que eu vou falar. As empresas Olho Vivo Vistorias, Ótica Especializada, Sorveteria Gela Boca, Doutor Hérnia, Vasoli e Churrascaria Gramadão. Pode ir de olho fechado, porque todos esses locais são parceiros aqui da promoção Explosão de Prêmios, que só o Grupo RCN que consegue te dar um carro zero quilômetro. Você quer, né? Bom, eu sei que você quer. Vamos seguindo aqui com a Casa Sua, agora com reportagem especial. Gente, eu começo todos os dias, ó, a Casa Sua, falando o quê? Que nós estamos com transmissões de duas lives simultâneas. Falo pra você pegar o seu celular, pra você acessar o nosso Facebook. Por quê? Por que tudo isso? Porque todo mundo tá lá nas redes sociais. Porque o uso das redes sociais, ele também tem sido ferramenta pra venda de muitos empresários. E tem muito consumidor também comprando por meio das redes sociais, né? Hoje, a nossa pupila aqui da Casa Sua, a minha queridíssima Carol Beguelini, vai trazer umas dicas muito importantes sobre tecnologia. Pra você investir no seu negócio. Então, corre, anota todas essas dicas e começa a colocar todas elas em prática depois que você assistir a esse material. Vamos acompanhar. Já comprou algo pela internet? Ou quando pensam em um produto, já imediatamente inicia suas pesquisas nas redes? Se sua resposta é sim, isso significa que você faz parte de uma tendência mundial que teve o maior crescimento nos últimos anos, as vendas com o auxílio da tecnologia, o chamado e-commerce. Segundo pesquisas, as vendas do e-commerce brasileiro chegaram a 53,4 bilhões de reais só no primeiro semestre de 2021. Cresceram 31% em relação ao mesmo período em 2020. Foram 42 milhões de pessoas comprando pelo comércio digital, sendo que desses, 6,2 milhões eram novos usuários. Que seguir as novidades e estar antenado ajuda na venda do seu produto, isso é verdade. Mas quais são as orientações que devem ser seguidas para obter um bom conteúdo digital e conquistar os melhores números? Vem comigo que eu vou te dar uma mãozinha listando as tendências que vão ajudar você a impulsionar o seu negócio. Um dos grandes desafios dos negócios em 2022 será transmitir sua mensagem em vídeos rápidos que prendam a atenção dos possíveis consumidores. TikTok, como o aplicativo mais baixado em 2021, comprova essa tendência também lançada pelo Instagram, na versão Reels e Shorts do YouTube. É importante saber que este conteúdo pode ser absorvido de diversas formas, como o formato de apresentação de imagens ou produtos e ainda conta com o apoio de trilhas sonoras que impulsionam o engajamento de forma inteligente e descontraída. Planejamento e tráfego pago. Sobre isso, quem explica para a gente é o consultor de negócios digitais do Sebrae, Antônio César. Tráfego pago. Exemplo, vamos pensar o seguinte, você tem uma loja física, e essa loja física, situada na sua cidade, você gostaria que mais pessoas passassem à frente da sua loja. E uma vez que mais pessoas estejam passando à frente da sua loja, mais pessoas podem visualizar seus produtos e de certa forma até adentrarem, correto? Assim, aumentando as vendas naturalmente. Na internet é a mesma coisa, um comércio eletrônico, um e-commerce, precisa de instrumentos para que mais pessoas estejam visualizando o seu site. E assim, existem diversos aí, mas eu quero falar do principal, o principal instrumento que hoje é o mais assertivo, que eu considero mais assertivo, que é o Google Ads. Significa o quê? Você pagar um pouquinho para o Google, para que o Google possa colocar você em evidência. Mas veja só, cadastrar o seu site no Google Ads, colocar as principais palavras-chave ali, para que as pessoas possam, ao digitar um produto que você venda, você ficar entre os primeiros dessa pesquisa do Google. Então, o tráfego pago é isso, é você gastar um pouquinho, investir um pouquinho de dinheiro em ferramentas que são consolidadas, que são as melhores ferramentas, no caso o Google, para que ele possa trazer pessoas mais visitantes, mais visitantes para o seu site. Revolução digital. O rotineiro uso da internet faz com que o comércio físico esteja presente no meio virtual e ter em seus estabelecimentos todas as formas digitais de vendas. Como fazer isso? Vamos aos exemplos. Ter exposto de forma visível algo que possa incentivar e levar o cliente a conhecer o seu estabelecimento através das redes sociais, como o uso do QR Code, que por sinal já é bastante usado. Usar o Pix para meios de pagamentos rápidos e isentos de taxa é uma boa alternativa. E o WhatsApp, que será uma grande forma de captação de cadastro dos clientes, que torna você, empreendedor, cada vez mais próximo do seu público-alvo para oferecer sempre os melhores produtos. Não podemos esquecer que a tecnologia para o empreendedorismo é essencial. Assim, você é capaz de fazer mais utilizando menos recursos e otimizando todos os seus processos. Então agora, pegue o seu celular e vá colocar as dicas em prática. Pegue o seu celular e vá colocar tudo isso em prática. Mulher empreendedora, vá ganhar dinheiro nas redes sociais. Obrigada, Carol Beguelini, por essa reportagem, que é uma verdadeira prestação de serviço, viu? Gente, a casa sua vai ficando por aqui, mas amanhã, quarta-feira, estou de volta, se Deus quiser. Eu te espero aqui a partir das 5 da tarde. E na sequência, você não desgruda, não. Tem pulseira de prata, viu? Beijo, tchau. Apoio Verde Flora e Garden Flora. Floricultura e Paisagismo. Transforme sua casa em um lugar alegre e aconchegante. A Verde Flora e Garden Flora elaboram o paisagismo de seu jardim e área de lazer, com flores, folhagens, mudas e artigos de decoração. Valoriza também ambientes internos com flores permanentes e arranjos naturais. E para presentear, buques e cestas especiais. Floricultura Verde Flora, na Avenida Clodoaldo Garcia, 1506.